Oi! Tudo bem, gente? Essa semana aí, nossa semana do brincar, né? Vamos falar aí sobre brinquedos. A prova veio a caráter hoje. Nossa aula de número 64. Ciências humanas. E aí, Anderson? Cadê a empolgação, animação? Uh! Todo mundo animado para a nossa semana maravilhosa. Vamos tratar aí só e somente só essas brinquedos. Já falamos sobre as horas, já falamos sobre as leis, né? Que protegem as crianças, sobre a história dos brinquedos. E o que será que vamos falar hoje? Curiosos? Vamos lá. A prova vai colocar aqui o slide para essa aula de hoje. Nossa, o tema da semana, né? Continua sendo o quê? O brincar, que é o quê? Um direito da criança. E aí, obviamente, nosso spoiler, né? As crianças estão brincando aí de roda, ou ciranda, cirandinha, ou só ciranda, como vocês preferirem chamar, tá? Nossa aula de número 64. Hoje, dia 26 do mês 5 de 2021, quarta-feira. Pro Maria e Anderson aqui pra vocês. Vamos lá, terceiro ano, mais uma aula, mais um dia de conhecimento com a gente. Vamos lá. Bom, existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração, certo? Bom, possuem várias origens e participaram de várias etapas de desenvolvimento do nosso país. Então, as brincadeiras que nós conhecemos hoje, obviamente, elas vieram o quê? De outras gerações, né? Dos pais, dos nossos pais, dos avós, dos nossos avós. Então, elas vieram de outras gerações e chegaram até os nossos dias. Então, vamos falar do quê? Dessas influências, né? De outras, de outros países, desses brinquedos, que nós aqui no Brasil, utilizamos hoje. Falamos aqui já sobre as brincadeiras indígenas, falamos aqui dentro da influência do continente africano, né? Nos brinquedos e nas brincadeiras aqui do Brasil. E hoje vamos falar de modo geral, o mundo todo e as brincadeiras do mundo que vieram pra onde? Para o nosso Brasil. E aí, na imagem, a gente tem o quê? Crianças brincando de corda, né? Brincando aí com a Emília, quase igualzinha a pró, né? Pipa, estão brincando de gude. Então, são várias as brincadeiras que a prova poderia passar aqui quase que a mãe inteira só citando, né? Hoje, né? Na atualidade, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e parte do folclore brasileiro que marca os períodos que aqui é o quê? Por aqui? Vividos. Então, as brincadeiras, elas foram o quê? Passando por transformações, né? No decorrer do tempo. Então, as brincadeiras que a Pro utilizou, né? Que Anderson utilizou, não são as mesmas brincadeiras de vocês. Até porque não são as brincadeiras dos nossos avós. Na época dos nossos avós, né? Do meu avô e dos avós de Anderson, não existia o videogame. Não com a mesma, né? Com essa mesma visão que a gente tem hoje. O videogame é uma coisa muito mais atual. O celular, tão pouco. Então, se brincavam de outras coisas. E hoje, vocês brincam de outras brincadeiras completamente diferentes, tipo o slime. A gente não teve slime. Você teve slime, Anderson? Também não tive, não. Tinha massinha de modelar. Inclusive, vai ter aqui massinha de modelar pra gente fazer, viu Anderson? Você que tá gostando de brincar. Bom, alguns brinquedos, né? Jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. Ou seja, a gente nunca parou pra pensar. Você já parou pra pensar? Ai, de onde será que vem esse brinquedo? Poxa, como que tiveram essa ideia, né? Bom, esses brinquedos, eles vêm de tantos dos povos que deram origem à nossa civilização, né? Como os índios, os brancos e os negros, no caso, os indígenas, os europeus e os africanos, como até mesmo do longínquo oriente. Ou seja, Japão, China. Ou seja, os brinquedos aqui no Brasil, eles sofreram influência de quê? Praticamente o mundo inteiro. Se a gente for olhar todos os brinquedos aí, desde quando os portugueses chegaram no Brasil até os dias de hoje, a gente vai perceber que eles sofreram influência aí, ó, de várias localidades, de vários países. Olha a peteca, Anderson. A peteca que você gostou. Pula a corda, dominó. Bom, atualmente, né, no mundo, cada vez mais urbanizados, industrializado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço para o quê? Para as preferências infantis. Hoje, né, vocês aí preferem muito mais estarem jogando em um celular com o videogame. As bonecas agora, elas falam, né? Se mexem, os carros, a mesma coisa. Então, as crianças de hoje, elas preferem esses brinquedos, brinquedos modernos, né? Muito mais tecnológicos do que os brinquedos da nossa época, que era o carrinho, você precisava empurrar as bonecas, elas malmente mexiam os braços, né? Era muito mais comum as bonecas de pano. Então, hoje, os brinquedos, eles são muito mais modernos e prendem mais a atenção de vocês e vocês precisam usar muito menos a imaginação do que nós utilizarmos, porque você pegar um... Um avião, por exemplo, você tem que utilizar a imaginação para conseguir pensar em como ele irá se mover, o carrinho, a mesma coisa. Então, hoje, com a tecnologia, onde tudo é muito rápido e tudo se move, tudo é muito real, então a imaginação, ela está ficando um pouquinho mais de lado, tá? E aí temos, né, teclado, controle de videogame, celular, mouse, bom. Mesmo assim, né, jogos e brinquedos, como a peteca, a amarelinha, a ciranda, a pipa, a cama de gato. Você já brincou de cama de gato, Anderson? É isso aí, o da cordinha? Você nunca brincou? Você podia brincar também com o elástico, que você entrelaçava-se nos dedos. Eu trouxe um cordão na próxima aula. É, eu vou fazer pra você na próxima aula. Vou lhe mostrar como é que brinca. E aí você tenta tirar o do... da mão do outro até desfazer toda a cama de gato, né? Bom, é... Tem valor... Esses brinquedos, na verdade, tem um valor cultural inestimável. E o lugar dessas brincadeiras no folclore já está garantido. Por quê? O folclore é a memória de um povo, não é isso? Então, a amarelinha faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa história. A ciranda, né? O brincar de roda, essas cantigas, o empinar a pipa, né? Bom, os índios que viviam no Brasil, né, antes do seu período de descobrimento, utilizavam uma trouxa de folha, que eles usavam, né, na maioria das vezes também, a palha do milho, uma trouxa de folha cheia de pedras, que era amarrada, né, numa espiga de milho. Brincavam de jogar esta trouxa de um lado para o outro, chamando-na de peteca, que em tupi significava bater. Aí, do lado, a gente tem uma peteca, né, feita aí pelos indígenas, que aí usou a palha de milho, acho que era de milho ou de bananeira. E aí tem até umas pinhinhas. Algumas utilizavam pina, outras utilizavam a própria palha do milho para poder fazer esse enfeite, como a gente fez ontem e brincou, né? Ontem não, na aula de segunda. Foi na aula de segunda? Foi na aula de segunda. É isso. De origem francesa. A Anderson está aqui devagando, né? Pró! Que vocês ainda iriam. Mas a gente já assistiu essa aula de segunda-feira, porque estamos na quarta. Esquecer assim, né? De origem francesa, amarelinha. Que chique! Amarelinha de origem francesa, ó. De origem francesa, a amarelinha chegou ao Brasil, né, que rapidamente se tornou popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados de 1 a 9. Na imagem aí tem o número 10, porque em alguns lugares, esse número 10 é o céu. Aí você faz um semicírculo, né, que a metade de uma bola escreve céu. Bom, é, que são jogados, aí você vai jogando uma pedrinha, que deve obedecer as paredes de cada bloco. Você joga a pedra, a pedrinha tem que cair dentro desse quadrado, desse retângulo, e aí quando você vai passar, você tem que pular de um pé só, né? E aí quando você pula de um pé só, você vai até o final, né? Sendo que quando tem é assim. Você pula, aí tipo, ah, não dá pra mostrar não, eu ia mostrar pra vocês. Minhas pernas. Você geralmente vai de um pezinho só, quando chega é tipo 5 e 6, aí você pula com os dois. E assim sucessivamente. Quando você volta, você tem que abaixar e pegar essa pedra pra poder sair. E a casa onde a pedra cai, você não pode pisar. E aí você vai embora. Se você fizer tudo certo, você pode passar no próximo número. Depois de novo, próximo número. Se você errar, você passa a vez, né, pra pessoa com quem tá brincando com você. A gente poderia brincar de amarelinha, Andressa. Mas não vai dar pra filmar. Quando tá chegando ao céu, amarelinha. É uma brincadeira fácil pra Dedéu. Cerca de mil anos antes de Cristo, olha só, a pipa era utilizada como forma de sinalização. Mas ao chegar ao Brasil, trazida pelos portugueses, a pipa se tornou somente uma forma de diversão. E aí, né, as pessoas constroem pipas com aquele papel de seda, colam aquele gravetinho que vem da palmeira, né? Fazem esse... O que o pessoal chama de rabada, que são esses filetezinhos que ficam na parte de baixo. Amarram a linha, né? E fazem o quê? Colocam ela contra o vento e o vento vai fazendo com que ela vá subindo. Um detalhe importante, Andressa, sobre as pipas, tá? Algumas pessoas têm o costume de temperar as linhas, né? Que vão fazer... Ou empinar a pipa. Isso causa acidentes, né? Causa a morte de algumas pessoas. Porque quando você temperar a linha, ela pode cortar, né? Uma pessoa que estiver passando. E isso vai machucar e até causar a morte. Certo? Então, pode empinar a pipa? Pode. Mas de uma forma segura. Não é pra empinar a pipa próximo de fio elétrico, da adfiação. Não é pra empinar a pipa com fio temperado. Certo? E ter muito cuidado. Tá? Porque geralmente quando a gente tá empinando a pipa, a gente tá andando de costa. Pra gente também não se machucar. Tá bom? Então fica aí a orientação da gente pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, ela voa através da força dos ventos. E é controlada por uma corda que permite ao condutor deixar ela cada vez mais alta ou mais baixa. À medida que o vento vai, se você solta a corda, ela vai pra onde? Vai ficando alta. Vai ficando alta. Se você puxa, que é pra quando você vai trazer essa pipa pra você, quanto mais você vai puxando, mais baixo ela vai ficando. Certo? Pronto. E quando você empina várias pipas, né? Você, eu vou imaginar, eu, Anderson, Proélida, que é do segundo ano, né? Se a gente tá empinando pipa, a minha pipa pode alinhar com a de Anderson. E aí acaba que todo mundo perde. Tá? A gente poderia tentar fazer uma pipa aqui. Eu acho que eu ainda lendo, Anderson. Ciranda, a ciranda, né? Que é a dança mais famosa do Brasil. Que é o brincar de roda, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar... Bom, a ciranda, né? É a dança mais famosa do Brasil e foi trazida de Portugal como dança adulta, né? Mas logo sofreu transformações e passou a alegrar o quê? As brincadeiras infantis. E vocês? Sabem outra música, né? Pra brincar de ciranda, pra brincar de roda? Você sabe, Anderson? Não sabem? Ah, tirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu. Rê, o rê, o rê. Não conhece essa? Ah, tá vendo aí que ele conhecia? Pronto. Então existem várias músicas, né? Que você pode brincar de roda. Bom, a ciranda ou brincar de roda é bastante utilizada, né? Ainda hoje em escolas, parques e espaços que prezam as brincadeiras antigas, né? Passando-a, né? Pra novas gerações, ou seja, pras crianças de hoje. Mostrando sua importância folclórica e cultural. Então, em vários lugares, né? As pessoas ainda dão muita importância pra essas brincadeiras chamadas de brincadeiras raízes, né? E essas brincadeiras, elas são feitas, né? Para mostrar justamente como as crianças de antigamente elas brincavam. Então, várias vezes a Pôr já falou aqui durante essa semana sobre essas brincadeiras. E o brincar de roda é uma delas. Bom, Cinco Marias. Bom, Cinco Marias é uma brincadeira que eu particularmente considero ela bem difícil. Né? É também conhecida de Três Marias, Jogo do Osso. É considerado, na verdade, Anderson, o jogo mais antigo. Porque existem estudiosos, na verdade, que acreditam que esse jogo ele existe desde o período dos homens das cavernas. Imagine só, os homens lá nas cavernas já brincavam. E por isso o jogo do osso, né? Ou dos ossos. Porque utilizavam, por quê? Pedaços de ossos pra fazer essa brincadeira. Também é chamado de Onete, Bato, Ariós, Telhos, né? Chocos, Nécara. Eu conheço como capitão. Que não tá o nome aí, mas eu conheço como capitão. Tu conhece como capitão, né? Como capitão. Você achou que não conhecia. Eu também, eu fiquei se poxa. Isso, você joga, né? O jogo de origem pré-histórica, olha só. Desde o período da pré-história que as pessoas já brincavam com esse daí. Pode ser praticado de diversas maneiras, né? E que maneiras são essas? Uma delas é lançar a pedra pro alto. Antes que caia no chão. Aí, antes dela chegar, você tem que pegar a outra peça. Né? Depois tentar duas pedras, três ou mais. Ficando com todas as pedras na mão. Aí você joga uma e pega a outra. Eu nunca tive muita habilidade pra fazer isso, não. Eu era péssima nisso aí. E tem uma outra que você faz tipo uma trave. Você joga e empurra aqui pra... Da trave, não é isso? Eu conheço as duas. E as duas são chamadas de capitão. Eu conheço como capitão, né? Mas... E vocês? Já viram essa brincadeira? Conhecem como outro nome? E aí? A pró conhece como capitão. Anderson disse que também já a conhecia. Agora, né? Vamos mudar o nosso cenário aqui. Porque vamos fazer aquela partezinha que vocês gostam, né? A atividadezinha. Vamos fazer o nosso brinquedinho. Então, por hora, vamos dar uma pausa aqui. Que a mágica irá acontecer. E, galerinha, agora é a hora, né? Na nossa produção. Vamos fazer aquele brinquedo bacana. Porque Anderson tá aqui, ó. Super animado. Super empolgado. Querendo brincar com aquilo que eu vou produzir. E... Pró Maria. Olha a Pró Maria aqui, ó. Pró Maria, pra vocês. Vamos lá? E hoje, né? Vamos fazer um biboquê. Que, inclusive, a gente já falou aqui, né? Nas nossas aulas. Quando a gente tava falando sobre reciclagem. Primeiro, a gente vai precisar de uma garrafa pet, né? Aquela garrafa lá que sobrou do refrigerante do final de semana. Essa daqui é daquele refrigerante famoso e caro, tá? Que não foi eu que tomei. Foi você, Ana? Você que tomou esse refrigerante? Não? Vamos precisar de barbante, né? Cordão. Pode ser esse daqui. Pode ser um cordão de nylon, aquele, né? Que vem amarrado em algumas caixas. Se não encontrar, né? Vê no mercadinho, perto da sua casa. Se a pessoa do mercadinho lá consegue pra você. Vamos aí. Se você não tiver, também, tiver fita em casa. Pode usar fita. Bom, usar papel, né? A prova pega esses papéis aqui. Que são papéis já utilizados, né? A gente vai reutilizar isso aqui também. Para fazer o nosso biboquê. E a Pró tinha esses pedacinhos aqui de emborrachado. Que pode ser tecido. Pode ser... Durex colorido que você tiver. E esse durex aqui, caso a gente precise só, na verdade, pra enfeitar. Tesoura, né? Lembrando que é tesoura pra vocês, né? Precisa ser uma tesoura sem ponta. E na hora de cortar aqui, viu Anderson? Pedir auxílio ao mais velho, tá? Você vai fazer em casa, Anderson? Você vai pedir ajuda pra sua mãe, viu? Nada de fazer sozinho. Bom, primeiro passo. A gente vai cortar, né? De estampa aqui vai ficar mais fácil. Põe a tampa aqui. E a gente vai cortar. Dá aquela amassadinha, ó. Pra poder cortar aqui. Certo? Cortou. Pronto. Isso aqui a gente não vai utilizar. A gente vai deixar aqui no cantinho, tá? Reservado para um outro brinquedo que a gente vai fazer. Arruma direitinho aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, tá? Pronto. Reserve isso aqui. Lembra das folhas de papel? Ó. Amassar. Amassar. Amassar mais uma. Ó. Força. Bastante força. Viu? Depois que você fez isso, você pega um durex só pra deixar ele bem firmezinho, tá? Pode ser fita adesiva. Como você preferir. Pronto. Botou aqui. Segura um pouquinho. Lembra do cordão? Pronto. Vamos cortar aqui um pedaço desse cordão. Ó. Aí a gente mede aqui da boca da garrafa, ó. A mais ou menos o que? Aqui, ó. Dos dois lados. Passou. Mediu. Ó. Cortou. O que a gente vai fazer? Dá um nozinho. Viram? Um nozinho que a Pradeu. Pronto. Deu um nozinho. Volta com o durex aqui. Ó. Vai prender esse cordão aqui na nossa bola. Deixar ela bem resistente, ó. Prender. Ah. Força, Anderson. Agora a gente precisa de força. Pronto. Cortou aqui. Ó. E o que a gente vai fazer? Chegou aqui, ó. Coloca aqui. Dá mais um nozinho pra ficar bem seguro. Coloca aqui, ó. E tampa, ó. Com bastante força. Tampou. Pra não ficar assim, sem gracinha. O que a gente vai fazer? A gente vai enfeitar. Você quer que cora, Anderson? Azul, verde, vermelho? Azul? Pronto. Dá pra enfeitar o de Anderson aqui com azul, ó. Vamos enfeitar. Aí você pode fazer, ó. De qualquer jeitinho. Só pra ficar bonitinho. Ó, que lindo. Vamos deixar bem lindo, né? Porque a gente gosta de Anderson. A prova é cheia de Anderson. Muito. Vamos arrumar aqui, ó. Sobrou um pedacinho, né? A gente vem aqui. Cortou. Você pode usar uma colinha. Ou, no caso de não ter uma cola, a gente pode usar o durex. O certo é uma cola. Mas se você não tiver uma cola, Ana, você pode usar durex. Certo? Ó, corta o pedacinho do durex. E coloca do mesmo jeito que vai dar certo. O importante é usar o que tem em casa, ó. Colocou aqui. Vira? Olha só. A prova é colocar uma tira vermelha. Pode ser, Anderson? Tem uma dourada, ó. Dourado? Dourado? Pronto. Anderson tá exigente. Meu Deus do céu. Ó, dourado. Quase não deu. Ficou? Não tá muito enfeitado, não. Você vai gostar. O importante é que você vai gostar. Você vai gostar. E os nossos alunos também irão gostar. Vamos botar um enfeitezinho aqui pra você, Anderson. Daqui, ó. Se não tem durex, se não tem esse material aqui, vai ficar sem fazer? Não, vai fazer do mesmo jeito. Porém, vai usar o que? Outros materiais, certo? Aqui, vai usar outros materiais. Eu acho que prendeu. Botar mais durex, que é pra ficar, ter certeza. Mas acho que aqui já dá pra você brincar, Anderson. Se soltar, depois a gente cola, tá bom? Ó, como é que brinca. É só o quê, ó? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eita! Toma, Anderson. Anderson vai pegar lá, ó. Vai soltar o de baixo. Eu vou tirar logo esse enfeitezinho. Fica no... Fica lá, Cajaco. Você vai? Passa aí. Eita, Anderson! Vai, quem tá pra cá agora? Aê! Voltamos, né? Pronto. Voltamos para o nosso cenário inicial. E aí, o que vocês acharam de produzir esse brinquedinho maravilhoso com o PRO? Maria e Anderson. Anderson ainda tá brincando ali, ó. Demorou pra acertar. Vocês perceberam que a PRO acertou de primeira, mas que Anderson demorou? Pois é. Mais um brinquedo aí que a PRO quer ver vocês produzirem. Você quer ver, Anderson, a produção deles? Beleza! Isso aí. Então, vamos lá, Anderson, né? Para o nosso slide, né? Voltar aqui pro nosso slide. E o nosso finalzinho de aula, né? Bom, na antiguidade, os reis praticavam essa brincadeira aí com pepitas de ouro que a gente acabou se passando. Imagina só, Anderson, se você brincar com pepita de ouro, né? Com pedras preciosas, mafim. Já no Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, sementes e outras coisas, tá? Bom, nosso recadinho é o quê? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lave entre os dedos. Olha se a unha tá bem limpinha. Usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam, fiquem bem guardadinhos. Porque em breve, né? Todo mundo vacinado, a gente vai poder se encontrar. Aproveitem essa semana aí, todas as dicas de construção de brinquedo que a gente tá dando. Porque Anderson já tá mandando um quarto de brinquedos na casa dele. De tanto brinquedo que ele tá levando daqui. Ó, um beijo da Pró-Maria, um beijo de Anderson, um abraço bem apertado. E a gente vai ficar aqui brincando. Bora, Anderson. E mostra aí agora que você é melhor do que eu. Que eu duvido. Vai lá. Eita, errou de novo. Vai de novo, que eu quero ver. Ah, acertou! Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.